Me chamaste Pelo nome, Senhor Com a beleza de Tua voz Meu coração se alegrou Deixa Tua terra e amigos Tua família e Teus bens Para viver uma vocação O que me pedes É tão difícil compreender Avance As águas mais profundas Pescador, eu Te farei Eu Te farei Eu serei Tua voz Quando falar Serei lâmpada A clarear Eu serei Tua voz Quando falar Serei lâmpada A clarear Os caminhos Os caminhos Por onde anda O que me pedes É tão difícil compreender A clarear Avance As águas mais profundas Pescador, eu Te farei Eu Te farei Eu Te farei Meu profeta E aos pobres Vais Vais anunciar Que copiosa Que copiosa É a redenção Eu Te farei Eu Serei Tua voz Quando falar Serei Lâmpada Serei Lâmpada A clarear Eu Serei Tua voz Eu Serei Tua voz Quando falar Serei Lâmpada A clarear A clarear Os caminhos Por onde anda Os caminhos Por onde anda Os caminhos Por onde anda Por onde anda Por onde anda E aí